O Em Discussão agora vai mostrar o que acontece na internet, as últimas notícias da internet sobre gravidez na adolescência. A gente tem um dado curioso aqui que é divulgado pelo Huffington Post, fala de mulheres norte-americanas, mas que eu acho que é uma realidade que pode ser aplicada aqui também. 60% das mulheres norte-americanas contaram com seus parceiros para que retirassem o pênis antes da ejaculação, é o chamado coito interrompido. E 3% delas, principalmente a partir dos 15 anos até os 44, estão atualmente utilizando o coito interrompido como método contraceptivo. Por que se aposta tanto nisso? Pela dimensão do controle. Eu acho que essa é uma das primeiras discussões. Essa lógica de eu controlo a ponto de retirar. Como já se sabe que antes da ejaculação sai sêmen, que esse sêmen pode engravidar a mulher do mesmo jeito. Ela só precisa estar no período fértil para que isso aconteça. Então, o coito interrompido é o método mais falho que existe. E ainda é utilizado porque a discussão, a discussão mesmo do uso do preservativo, tanto feminino como masculino, ela não foi aprovada durante aquele casal. Então, ele justifica, porque isso é feito pelo homem, então ele justifica o não uso da camisinha, eu controlo, eu coloco fora. Então, você não está correndo risco. Não precisamos usar camisinha porque eu tenho essa dimensão do controle. Agora, ninguém também tem uma dimensão de que eu não vou usar preservativo só por causa da questão da gravidez. E as doenças sexualmente transmissíveis? Exato. Por isso que existem pesquisas que indicam que o aumento do número de casos de meninas de 13 a 17 anos contaminadas com HIV AIDS, ele aumentou exageradamente. Inclusive, na primeira relação sexual, as meninas e os meninos estão se contaminando com HIV AIDS. Por que? Existe o mito de aquilo não vai acontecer comigo, menos ainda a minha primeira vez. Eu acho que a primeira vez é uma vez mágica. A primeira vez está tudo fechadinho. Nada vai acontecer, eu estou imunizada. Isso não é. Isso não é verdade. Porque é a primeira vez da mulher, mas não do homem, né? Ela tem que lembrar disso, né? E quando você tem relação sexual com ela? Porque aí, muitas vezes, ela é a primeira vez dela, né? Mas aí do parceiro dela... E do passado desse parceiro, né? Quando você tem relação sexual com ela, você está com ela e com todos os meninos. Bom, eu acho que se uma pessoa está querendo fazer uma relação sexual com você sem preservativo, há de se pensar que ele já fez isso com outras pessoas. Exatamente. Porque já teve a experiência, né? Já deve ter tido. Possivelmente. É bem possível. Exatamente. Agora, vamos tocar num ponto aqui pra gente fechar. A gente falou até agora que as adolescentes precisam de informação. Mas a gente também disse que na escola não estão falando muito. Na família é arriscado falar, porque muitas vezes elas têm medo da reação do pai, da reação da mãe. Também não é pra pegar informação só com os colegas, porque eles também não são as pessoas qualificadas. Mas e aí? Quem está em casa agora, passando por uma situação ou quer se informar sobre isso, começa por onde? Na verdade, esse início, ele está disperso em vários espaços. A família, sim, é um espaço de diálogo. A família precisa trazer o diálogo sobre sexualidade para o seu seio familiar. A escola, ela já trabalha sobre isso, direta ou indiretamente. Ela precisa trabalhar mais especificamente. Ela precisa trabalhar mais, né? Principalmente as questões dos métodos contraceptivos. Os professores precisam trazer isso para o seu dia a dia. Não ter medo de falar sobre sexo. Não ter medo de falar de sexualidade. Falar de sexualidade não é estímulo sexual. Estímulo sexual, os nossos adolescentes já têm todos os dias. Basta ligar a televisão. É verdade. Isso não está. É internet também. Todos os meios. Está no cotidiano do adolescente. Então, ele precisa qualificar essa informação. O PSF é um caminho. Claro que existe aquela... O cuidado com... Mas ela pode procurar um PSF sozinha ou ela tem que estar com responsabilidade? Ela pode. Era isso que eu queria falar, né? Esse recado, assim, para as adolescentes. Tanto nos postos de saúde, como nos hospitais de referência. A maternidade Cândida Vargas, o Arlinda Marques, o HU. Tem o PROAMA no HU, que é específico para essa abordagem de adolescentes. Então, se o adolescente, ele está escutando nesse momento. Não quer dizer para a mãe ou não sente essa segurança ainda na escola. Ele pode estar se direcionando a esses espaços. Pergunta. Tem algum local aqui específico, né? Que trabalhe com o adolescente. Nos próprios conselhos tutelares também. Eu quero receber alguma orientação. Lá ele vai dizer que não tem ainda, não iniciou a relação sexual, que quer começar a ter que orientação. Ou então, já iniciou e quer se cuidar. Saber, fazer o que fazer com esse fato, né? Então, esses hospitais, a maternidade Freire Damião, o Edson Ramalho. Geralmente, nesses espaços, tem equipe psicossocial. Todos esses espaços tem, como os PSF, que está na comunidade. Só que o PSF tem uma especificidade. É na comunidade, é no bairro onde a adolescente mora. E se ela for lá naquele território, pode ter alguém conhecido até da mãe. E você indo nesse hospital de referência, procura o serviço social. É mais difícil, né? Procura um psicólogo, um assistente social. Porque ali você vai ser desconhecida, né? E você vai se abrir mais, você vai conversar mais e receber as orientações devidas. Porque todo profissional hoje, pedagogo, assistente social, psicólogo, ele tem que estar preparado para essas questões da adolescência. Então, eu quero reforçar que procure. O HU tem um programa específico, inclusive nutricionista, ginecologista, psicóloga. É um programa específico para a adolescente. Como na Freia Damião, na Cândida Vargas, no Alinda Marques, como eu já falei. E é bom ressaltar que no HU ainda faz o trabalho em grupo. Ou seja, a discussão vai ser com outros adolescentes. Então, vai ser uma troca de adolescente. Você só fica mais à vontade, né? Entre os pares, né? Eu queria acrescentar assim. Eu sou psicóloga no município de Pedras de Fogo. E lá, como aqui a capital tem toda uma estrutura legal, uma referência. Nos municípios são mais complicados. Mas aí nós temos serviços como CRAS, como CREAS. Na própria educação tem psicólogos e essas adolescentes podem estar procurando esses profissionais diretamente, né? Para ir pedir ajuda. Por exemplo, eu trabalho no hospital, mas não custa nada, não tem problema nenhum. Se alguma adolescente for me procurar, eu atendo com certeza, né? Se for para tirar dúvidas, né? Para a gente ajudar a quem está nos procurando, estamos preparados para isso. E eu acredito que outros municípios também. Tem o NECRAIS e CRAS que podem estar ajudando, que podem estar ajudando essa adolescente. Um outro espaço... E o adolescente, a gente sempre fala muito da mulher, né? É, o adolescente também tem que se prevenir, se informar da forma correta. Até também para estar ajudando a parceira dele, a namorada dele, né? Um outro espaço também que é importante lembrar são os movimentos sociais. Os movimentos sociais, os movimentos de bairro e as organizações não governamentais também são espaços que os adolescentes e as adolescentes, elas podem procurar... Que já são assistidas, né? Que já fazem esse trabalho, muitas vezes. Já tem o trabalho de grupo também nesses movimentos. Então, são vários espaços que a adolescente e o adolescente podem estar procurando para acesso à informação qualificada. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, né? Somos mulheres, né? E estamos... E toda mulher vai ter que passar por essa experiência. Lógico, né? Que se quiser passar, lógico. É uma relação de confiança, né? Mas, exatamente. E outra coisa, faz parte da vida do ser humano a sexualidade. Então, a gente não pode colocar a sexualidade como tabu, porque... Ela faz parte. Ela faz parte da nossa vida. Todos nós estamos aqui no mundo através de um ato sexual. Então, vamos começar a... Desmistificar. Desmistificar. Todo esse tabu, esse preconceito, né? E eu acredito, eu acredito que com essas ajudas, talvez até diminua essa gravidez precoce. E para finalizar, eu queria deixar um recado também para os pais, né? Que vençam esse bloqueio interno, né? Que entendam que os filhos de vocês estão se desenvolvendo, estão se descobrindo. E a melhor forma de descobrir a verdade é com quem conhece, com quem confia. É no espaço de proteção. Porque a rua, né? Ela tem outras formas. As redes sociais hoje têm outras formas. E nem sempre é a melhor forma da descoberta. Então, que por mais dificuldade que se tenha hoje de discutir sobre esse tema, que a gente precisa abrir a cabeça e saber que não é pornografia, né? Não é feio, não é sujo, não vai lhe envergonhar, né? É a sexualidade, é a biologia. Faz parte da reprodução humana. E vamos fazer com responsabilidade, né? Que é o mais importante, né? Porque aí, como ela falou, nas redes sociais, na internet, a gente vê muita promiscuidade, aquela coisa toda, mas aí a gente tem que aprender. A informação é fundamental. Eu não posso dizer o correto, né? Porque aí o correto, cada um sabe por que é certo, por que é bom. Mas aí, com a informação correta, você pode fazer as suas escolhas. E você pode escolher, né? E o recado final que também daria são para os meninos, que também são pais na adolescência. Para que eles se apropriem também desse espaço de paternidade. Que é muito importante para a criança ter a figura masculina e a figura feminina. A figura da mãe e a figura do pai. Que a gravidez não é só a responsabilidade da mulher. Ela é a responsabilidade da família. E essa família, ela precisa estar junto. E a prevenção também. A prevenção, ela é fundamental para que não ocorra outra gravidez ainda na adolescência. Que a fase de adolescência, ela não é para engravidar. Ela é para viver várias experiências que se você engravida, você acaba ultrapassando e deixando de viver algumas coisas que seriam importantes viver na adolescência. Meninas, muito obrigado, viu? A gente não tem mais tempo, infelizmente, mas o papo foi muito bacana. A discussão acabou aqui, mas ela continua aí do outro lado da telinha. Leve todos esses argumentos que você ouviu durante o programa. Converse, sim, com suas amigas, com seus amigos, com a família. Leve para a escola, leve para as rodas de conversa e sempre busque informação de qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre esse ou qualquer outro assunto. Até o próximo programa. E aí E aí E aí